Seu pick Kennen de novo? Toma. Tem Tristana, né? Sejuani. Espanha escolhido. Um dos três picks que eles pegaram no último jogo. Sejuani, Tristana ou Kennen. Acho que é Sejuani. Vou comentar o Kennen e Tristana. Kennen? Tristana. Caralho, eu sabia muito. Caralho, moleque. Que análise. Que análise. Agora o que? Cork? Agora o Toma e o Z do Night. Eu só não gosto que eles ficam sem opção na Jungle, velho. Tipo, o cara da first pick, sejuani, o que você joga pra calterá, velho? Ah, ele tá numa situação muito ruim aqui. Porque eles têm que pegar o Kennen do Bin. Porque o Bin ganha de tudo de Kennen. Mas se ele pegar o Kennen, ele toma counter no top. E aí talvez ele não ganhe do Bin. Hum, Johnny mesmo. Mas o Cork, talvez isso que eles vão poder banir agora. Podem banir um Jace, né? Nossa, é que eu pensei nisso, mas eu não falei que não, não. Porque esse árvore não é muito troll, mano. Meu Deus. Era um Brand aqui, não? Ah, não. Sparam uma Lilia. Podia ser também. Bom dia, galera. Nossa, chegou cedo. Ah, cheguei cedo, pô. Tava vendo o Naso da sala, né? Tava vendo o Naso deitado na cama, velho. Chegou cedinho, mano. Não, a Nions Lens vai até ganhar esse jogo aqui só pra ter dois games pra você ver, tá? É, tu falou oito e meia, Dudão? Falei oito e meia? Falou, falou. Ixi. Acho que eu não queria que você viesse, então, mano. Ele falou, mano, pode vir meio-dia. Ele vai começar meia-noite hoje. Ah, falei oito e meia, sim. Ele foi checar, né? 100%. Fui, 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 fui. Ele foi checar. Isso que é amizade, tá ligado? O quanto que ele confia em mim, velho. Que bizarro, velho. Como é que você se sente agora? Eu sinto bem, velho. Dormi bem. O cara confia em música. É bem legal. O que você tem pra falar pra gente do Nasus top, mano? Eu como coplaner. O cara tava em último já, ele quis arrastar, não, velho. Mas ele é famoso por esses piques. Podia ter o Dionra, mano. Tem que chegar pra você e perguntar, mano. Um milhão de reais ou jogar com boneco bom, velho? Ah, acho que ele decide jogar com boneco. Não, um milhão de reais. Não, também. Acho que ele tem um milhão de reais, entendeu? Yeah. O cara pega Nara em cima de Kenan, tá nem aí. Isso aí. Aqui é 2-0, fake, 3-0. Só não gostei desse game. Eu já tinha de Nara em cima de Kenan. Nem desse iPhone. Ah, é ruim, né? Mas escala de boa, sempre é bom. Cara, acho muito da hora como o RPA gosta tanto de zigs, velho. É. É um buraco legal, velho. Ah, mas eu acho que eles estão gostando demais, talvez, não? Também acho. Entendi, sim. Sei lá. Quer se parar pra jogar pro topside aí e deixar o zingão bot? Hum, então. Ok. Ele tem um buraco legal. Quando os zigs com com seis larvinha, tá maluco, velho. É o que tá jogando mal, que é isso, mano Tá mesmo, tá nada, tá Tá nada Não tá no auge, né Tá aquelas crocância, mas jogando mal Jogando mal é difícil Jogando mal é aquele nosso ali Isso é muito importante aqui nesse matchup de Nari Keden, mano, guardar a lane dos dois Não deixa as portes guardar, tá bom já também P.O.G, já errou Como é que é? P.O.G, já errou P.O.G, já tá gritando P.O.G, já errou P.O.G, já errou O que a LPL gosta é do Ivernizinho, hein P.O.G, já errou 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 Tá deitado ainda, mano. Já cheguei atrasado, eu vou ter que ligar a Khan também? Ué, ué. Chegou atrasado, né? Vai ter que trabalhar, porra. Porra, beleza. Meu Deus, cara. Eu vi, mano. Agora que eu vi que tu mandou mensagem do Don't Set da Manhã. Ainda fica zoando. Ó isso. Tá zoando com a cara de vocês, mano. E vocês, não? O chat tava pedindo pra cacete aqui. Eu entro na cara, a primeira coisa que eu escuto é microfone de bosta. Vou comprar um pra mim, então, porra. Rapaziada, estarei recolhendo donates na minha live aqui, ó. Pra poder pegar um mic. Tá, hein, rapaziada? A minha também, mano. Caralho. Caraca, o N-Cat, porra, mano. Virou urubo do Pix, mano. Ai, ai, ai. Eu te liguei a cara. Não gosto de Yoni contra a Tristana, velho. Gente boa, não? É, pô, caralho, que cã de bosta, né? Ah, minha tia pra te filho, né? Ó, a gentezinho. Negócio do Flash. Pior que o Aay jogou bem, mano. Jogou, mano. É, mas já fudeu muito a lane, porque o cara perdeu o pote, perdeu vida. A arzinha tem o Doran em seu dia ainda, bem tranquilo. Tem a pote. Sabe que não vai acontecer nada aqui, tem um hype do outro lado. Level 4, uai, velho. Dá porque isso muda? Não, não dá nada, ó. Vai fazer agora aqui. Nada. Morreu. Pô, acho que ele só marcava, mano. Marcava, guardava e esmiteava o Arongage. Agora vai ter que ficar esperando o Arongage, parabéns, irmão. Opa. Ai. 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 Nossa, mas jogou muito. Jogou muito bom, velho. Ai, esse Hulk foi mentiroso também, velho. Tá sem Flash, sabe? Ai. Ais, alvo do Flash, da Seju. Calma, oi. Muita querência, né? Ele quer mostrar serviço, Ariquet. Mostrar dominância, mano. Ele quer mostrar serviço, velho. O... 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 O que nunca mais vai jogar. Bem-vindo à conferência sul, Shun. Ah. Nesse momento, o Shun ali na sarinha de PC. Vai dançando aí, novinha. Já tá, já tá vendo se ele acha ou se ele encontra com o Uzi ali, né? No stage, pra chamar o seu colab. É aquele douzinho. Aquele douzinho, ó. É. O Ei da Fushy Blood e o Shun no backstage. Miau, miau, miau. Miau. Miau, 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 miau. O Shun só use. Bora lançar o Shunzi, né? Livezinha de 2G2G2. Ó, tem o Pog. Pô, que saudade do ProView, mano. Pô, eu pagava... Mano, eu pagava o preço que fosse. Nossa, mano, ele jogou muito, velho. Que ele irritou o Caio pro Caio não poder entrar na frente, cê viu? Cê jogou muito, velho. Porque o ProView é muito pica mesmo, hein. Mano, eu pagava o preço que fosse, mano. Se fosse 500 reais por mês, eu pagava, mano. Cara, meu bem, olha o... Pra que o Ei deu esse flash, mano. Calma, E.C.T., calma. Tá tudo bem. O flash... O flash vai voltar, E.C.T., tá tudo bem. 5.20, cuidado, só tá tudo bem, velho. Eita, mais um replay? Replay do quê? Rolado, não? Ah, teve coisa enquanto rolau. Rolado, não, falado. Ué, toma. Ai... Falei, Dudão, que Olinn é bom nessa match. Mas... Rolado, olha que cara filho... Falei, mano. Você é estúdio, mano. Que cara falo, filho. Eu sou igual o Lucas Zeiss. Lucas Zeiss, ele é engenheiro de água pronta, já viu? Tava vendo o jogo lá que o cara pegou a Chivana, ele falou, mano, o Chivana aqui é muito ruim, velho. Aí ele lutou assim, a Chivana matou 3, aí ele falou, mano, foi o jogo perfeito pegar a Chivana, mano. Que isso? O que é isso, cara? É engenheiro de água pronta. Não morre, não morre. Não morre, não morre. Nossa. Não morre, não morre, não morre. Agora morre. Tá. Ei? Pô, duas killinhas na Tristaninha. O céu. Nossa, foi guato. Mano, as três kills da Elton na Tristana. As kills da Bidibili. Um foi to blush quando na álcool. O outro na Seju. E aquele flash da Seju fez falta, será? Nessa play? Acho que fez, né? Acho que não. Pô, me ajuda aí. É isso que eu ouviu, Eric, acho que você estava certo, velho. Exatamente. Eu ouvi isso. Oh, Hope. Oh, Hope. Não tem flash. O que é isso? Temos uma série? Só que, mano, ele tá uma lastima, hein, velho. O cara tem quase o Matacrax, uma batedora. E o cara tem uma vamp e um arquinho. Ai, ai, que sono, velho. Caralho, mano. Que sono que bateu hoje, velho. Ah, bom é tudo, pô. Bom é tudo. Oh, ei, ei. Toma, então. Toma, joga na parede, vai, pau. Covartes. É muito PC, velho. Ele não deu ele, mas ele lutou. Sempre com o Gunk, se bem aí, foda. Sempre bem, ele é ruinzinho, irmão. O cara só joga com o Gunk, só. Sim, mano. Tem o X1 lixo. Vou deixar a Ivan insolando. O que ajudaria, mano? Ué. O seu time, Elk? A Kaisa, meu Deus. Caralho, mano. Tira a Margarida. A Margarida, regaçou o Ziggs, velho. Caralho, velho. Caralho, Ziggs, velho. Caralho, Ziggs, velho. Nossa, Proc, podia deixar daqui o Pacaisa, mano. Coitado do Zigão, velho. Será que ele sabe que dá pra controlar a Margarida? O que é isso? Caralho, provavelmente o Proc era mono Ivern, né? Não era não. Só qualquer coisa nessa gente lança. Não era não, mano. Gostei da estratégia, mano. É muito bom enviar mentiras, mano. Não sei como é, cara. Você main arvina e brand? Ah, Larvinha, em 1 minuto e 40 segundos. Tô ok, ele tá fraco, não? Ah, pra caralho. Não, é tempo que ele começa atrás, futeu. A verdade é essa. É, tá mal passado. Ah, mas é difícil ele começar atrás, né, mano? Porra. Ah, a Cezanne fez a boa. Assim, eu não sou um grande fã de Kennen Iver, não, né, mas... Eu não gostei muito do draft da Ellie, não, mano. Real mesmo. Eu achei uma... uma bosta. Eu achei uma... muito ruim. Tipo, o Wyvern, ele não tem que embufar pra... tipo, pra... Pra shieldar, tá ligado? Pra fazer a front. A Hell não é esse boneco. Se fosse uma Leona, legal. Se fosse um caçante top. Ih, nossa na fight. Ué? Eles não ganham esses 2x2 nem ferrando. Ai, ué. Toma. Toma, Spacey. Essa arrobação da Ellie PlayStory Vivo no game foi literalmente... Tá testando achar umas kills aí, velho. Ia achar uma boa skill. Pô, esse é do Diggs parece uma frutinha, mano. Não sei agora, sem botar a Seju... Eles jogam ainda, né? Não sei agora, sem botar a Seju... É, pô, eu pensei... Ué, cara, como é que nasceu isso aí na torre, mano? Mano, vou falar o que vai acontecer nesse jogo, tá? O cara morre, não? Billy, Billy... Eita. Tem flash, tem flash. É, deixa eu esperar acontecer pra eu falar o que vai acontecer. Caralho, tadinho, velho. Voltou, hein? Kennenzão tá voltando pro jogo. Então, eu acho que Billy, Billy, fight essas lava ainda, não? Com o TP do Kennen. TP do NAR. Do NAR, isso. Que fighta. O Kennen sem ult é meio bosta, né? É, eu acho. Se eles pegarem essas lavinhas, mano... Tem que manter, mano. É, então. Eu acho que se eles pegarem essas lava, eles vão snowballar muito jogo com Ziggs e lava, tá? Vai ser, tipo, muito snowball de mapa, assim. Zigão! Tem o W, não? Correu, não tem o W. Correu, não tem o W. Boa play, tá? Boa play do Kael. Bom, mas tomaram lava, velho. Acho que não... Foi ruim. Ah, acho que em automático ok, gente. É, então é. Que ele tava assim, sem ult. Mano, a Tristana vai abrir. Muito... Gold quando fechar a batedora. Gostei de suspense. É, muito... A Tristana vai abrir. Abre. Muito... A Tristana vai. Muito... Abre muito... Gold. É que ela tá quase um K e meio. E não fechou a batedora ainda. Não preocupa, gente. Cara, a parada aqui é que a Billie, ela é muito indisciplinada, velho. A real é essa. É. A Billie, ela é o sinônimo de tipo assim, time troll hoje, tá ligado? Bom é tu, Babadig. Não, bom é tu, Daburá. Bom é tu. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Eu sou o dono da BLG? Eu sou o dono da BLG, eu ficaria com o Ei. Eu sou o dono da BLG, eu tava em Maldivas tomando caipirinha, mano. Eu faria. Do time, no caso. Do time, no caso. Tá nem aí pra essa merda, velho. A como eu não sou, eu tô aqui. Oito, nove da manhã, assistindo isso. Ah, Eriket. Não tá duro também, Eriket. Não tá passando a dificuldade, pô. Eu jogo tu, Eriket, que é isso. Pegou as larvas, a BLG. Eu aqui vi melhor um posto pra comprar já. Pô, caiu a T2, mano. Que isso. Eu falei. Se pegar seis larvas, a BLG vai snowballar muito o mapa com o Zygdall, velho. Vão levar a mid já já. Cara, se não pegarem a Aralto, acho que essa T2 aí não muda nada. É, você tem que pegar a Aralto. Se pegar. Se pegar aí, apaia, mano. Se pegar a Aralto, eles vão abrir a mid muito rápido. Que daí entrega a Wave lá, lá na frente, corta. É, cinco lavinhas, cinco larvas. E leva a mid. Se pegar quatro ou mais, tá ligado? Caralho. Pegou, pegou a Wave, deu o B. Depois já adianta. Caralho, tá ligado a Vori já. Nossa senhora, mano. Mas pô, eles vão givear a Trissana. Eles vão givear o Aralto. Tão tentando pegar essa torrezinha aí e sobe. Nossa, ué, Knight. Ué. Ué. Pô, o Shanks podia ter pulado, mano. Caramba, o cara mandou os beats aqui, ó. Pra poder ajudar no mic do Thay. Pode. Valeu, valeu, valeu. Pior que eu tô achando que o Shanks carrega, hein, mano. Pô, tem tudo pra carregar aqui, eu acho, mano. Cara, foi pegando muito bem. Cara, ele tá muito rico, mano. Meu Deus. Mas, putz, tá mais cerote paia, mano. 2.5. 2.5 de gols tá feito. 3.5 de gols tá feito. É poesão. Mano, foda que... Sei, velho. Eu acho que pra... Pra mim, o jogo da L fica muito bom no late game. No late game fica muito bom. Mas o mid game ainda acho que é da Billy. Eles têm muita ferramenta pra criar, tá ligado? Ult da Sejuani toda hora. Nautilus. Ult do Ioni. Ult do Ziggs, do Ioni. Ult do Ioni. Tem muita ferramenta pra fazer play. Eu acho que não é agora que a L vai começar a ganhar. Apesar dele estar ali na frente na Tristana. Será? Será o tempo. Se eles levam esse mid aqui, eles vão se posicionar melhor pro próximo Drake, e a L entra errado e vai acabar o jogo. Mas agora, se chegar no late game, numa fight da alma, tá ligado? 30 minutos e tal. Eu acho que aí o Ivan começa a falar muito. Tá ligado? A Kaysa, que é o boneco, Tristana. O Kenny já que tá atrás. Vai dar e cá da mesma forma. Nossa! Boa caixa! Sim, o 1 é muito bom, cara. O 1 é bom. Vai cair outra T2 assim? Vamos tomar outra. Não podem tomar essa. Não podem. Já tocou, já tocou. Calma. Calma, não podem. Calma, calma. E o Ivan? Cara, o pai do verde tava com o 1 ali atrás. Demorou um 1 ali atrás. É o pai do verde mesmo. Calma aí, galera. Eu tô acendendo. O jogo rolando e o Ivan. I wanna love you. A Margarida tá bagaçando muito aí. Que porra é essa? Meu Deus, Hope. Vai voltar o E, será? Vai, tem que voltar, não? Ih, eles não acham o Shanks ali, não? Acertou. Pegou. Achou. Nossa, foi bom demais isso aqui. Cheiro de pneu queimado. Se vocês não querem falar, eu vou falar. Esse jogo acabou, velho. Acabou? Acabou, Rael. Já ganhou. Acabou? O Coach Tabi já tá preparando o draft do terceiro jogo. Se ninguém quer falar, eu vou falar, velho. O Zicou, mano. Você cria inimigo o Zicando, mano. É, velho. Cuidado, velho. Tem certas coisas que não se falam, mano. Isso é verdade. Cê acha que o Aces não tá aqui hoje por quê? Zicou um jogo ali. Não, isso aqui é sacanagem, né? Eles fizeram a play do ano, mataram a Hell, tá ligado? Fizeram os caras rotar atrasado. Morreram porque o Knight foi fazer o sapo. Puta que pariu, mano. Bizarro mesmo, né? Cara, ele tem que tentar voltar no Gold, cara. Hã? Mano, o Buller sempre teve certo, né? Não, eles estavam na frente. Pera, acabou já, galera. Não tem S voltar pro Gold. Acabou já, velho. Nossa, esse Nara parece boa de morrer, hein? Caralho, essa skin, mano. Cadinho no Ivern, tá? Boa build, mano. Alguém tem a imagem do cara que criou o Ivern, mano. Só queria ter uma informação. Foi o Jack Johnson. Nossa, que pedrada. Nossa, o que é isso? Eu de novo olhei, mano. Por que tem planta no mid, cara? Que desigual é esse, mano? Caralho, maluco, foi hookar a margarida mesmo. Ah, pior que depois você já falou isso, mano. Agora eu não consigo tirar isso da cabeça aí. Nossa, que pedrada. Parece muito que ele é... Que ele é o... A pontinha, meu amor. Parece muito que ele é o... Que ele é o... Calma, Ziggs. Pô, isso aqui é bom pra ele. Sim, eles jogaram bem isso aí. Perdeu o Drake, né? Double TP, double TP. Opa, opa. O Narta Mega, o Narta Mega. O Narta Mega? Quero ver ele entrar, filho. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Não é, não é. Não é, não é. O Zony, o Zony, o Zony, o Zony. O Zony, o Zony, a gente já saiu. O Zony, o Zony, a gente já saiu. Quem vem? Quem vai entrar? O Zony, o Zony, o Zony. O Zony, o Zony. Cara, o Binho tinha flash. Eu só tava olhando ele jogar todo mundo na parede. Só que todo mundo também tava esperando isso. Não é da Ellie, né? Pô, Kaisa não tinha flash. A Ivan não tinha flash. Nossa, cara. Acho que ele luta... Na hora que ele levantasse a mãozinha pra pular a Dinara, eu tenho certeza que ia pular seis flashs pela parede. Pum! Não, mas não tinha os flashs. Essa que é a parada. Sacou? Pô, mano. Eu acho que se ele tentasse a play, acho que eles estompavam, velho. Se ele acerta um item 3 ali, não? Que não, por favor. Entrar no Kenny é sempre perigoso. Eu só acho que tão roubando o item do Binho, né? O Binho tá com esses itens aí faz uns 15 minutos já. É, não tinha follow-up, né? O level tá bom pro... O level tá bom pro... O level tá bom pro... Caraca, mano. É, sim. Trissana tá muito grande, vim. Pô, se eu fosse o Shanks perder esse game, eu ia ficar triste, mano. É depressão, né? Não tem problema ainda. Ué? Comparava essa play? Que isso? Eeeeeeeita. Calma. Calma. Pô, que isso, Caio? Tá duro, hein? É o Ivernil. Nossa. Nossa. Valeu e pepou na frente do... 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 Tomou muito dano? Nossa, vai cair T2 mesmo, mano. Vai cair T2, velho. Que isso? Ó, sério. Não caiu, não caiu. O Binho quer ficar... Não quer ficar atrás de tempo. Esse boneco real é muito ruim, mano. De verdade, velho. Qual deles? O Hell, mano. Tem lugar de Hell? Nossa, é muito ruim, velho. O Hell é horrível, é. Cara, é tipo... Olha lá, olha lá, olha lá. Você tem que... É obrigado a fazer uma play com o Flash aí, senão teu boneco é a noite. Faltou pouco, tá? Pra ele pegar o Meg e matar o Nah. Pra matar o Kenny, tá? Gostou, meu. Cara, o tanto de jogo, Ty, que a gente tá assistindo e um time tá 5 cara à frente, aí a Hell vai lá e pula e só morre. Tá ligado? Que a Hell é o time que tá vencendo, né? É, eu prefiro o Dout que a Leona mesmo, não vou negar, não. E ela tá 2 Eves atrás ainda, meu Deus. Nem tem bar de HP, coitado. Não, 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 não. É que assim, é muito fácil errar o Nautilus. A imponência do Nautilus. O Nautilus, tu é o Engage, mas se você aperta um R em alguém, alguém vai levantar, né? Sim. A Leona, tu dá um R ali, sei lá. Tu dá um auto-ataque em alguém, se tu não é alguém. A Hell é até pra morrer também, né? A Hell vai tentar esse Baron 100%, mano. Nossa, contra as Ziggs eu acho muito forte. Era óbvio, mano. Tipo, então... É o time ruim, quer dizer, time ruim não, né? Time pior. É a zebra, né mano? É a zebra na condição do Baron, velho. E o Bin vai se tacar a Mega ali, tá? Opa. Boa play. Boa play, boa play, boa play. Boa play, mano. E a Hell tenta... Mano, cara. Pô, eles vão tentar de novo aqui, velho? Não dá pra fazer esse Baron não, hein? Aí já não sei, aí já não sei. Tem redemption, tem redemption. Nossa, o Bin tá... Pô, não tem como, acho, velho. Fala mal da Hell. Nossa, vai entrar todo mundo no Ziggs? É, exatamente. Fala mal da Hell. Vai dar bosta, hein? Nossa, vai dar bosta isso aqui. Nossa, o Bin! Vamos ver a Bilibili! Vamos ver a Bilibili! Caralho, ele... Olha a Hell fazendo bosta. Eu falei, eu falei. Você foi rápido, né? Caralho, moleque. Que o Bin é muito pica, né, mano? Ah, vai pegar Ivan aqui, filha da puta. Mano, velho... Porra de Ivan, porra. É o Bin, caralho. O Bin deu flash e tapa na cabeça da Tristana na fight, mano. Olha aqui. Mano, ele tá acertando ali na Tristana. O jogo acabou agora. O jogo acabou pro lado da Hell. Olha a Hell fazendo merda, velho. Eu acho que não tem problema. Olha o Nara, olha o Nara, olha o Nara. Flash e tapa. Flash e pedra tapa. Não, e ele encaixou direitinho o flash pra ele dar auto-ataque junto com a pedra, né? A pedrada na cara da Tristana, velho. Sim. Não, muito gótica. A Tristana tá esperando que ia receber 300 de dano. Foi a 500, né? Que ela tomou. Boa play, Hell. Mandou muito. Ah! Hum! Mas essa fight aqui o Baron não muda nada, tá? 2k de gold e aqui quem jogar melhor. O problema é que o Keren não tem flash. O Yoni tá sem ult. Ligar só pra fugir. Aqui é só tentar garantir. A humanidade tá mega gigantesca. Oh, oh! Pegou. Ah, que custo! Calma! Calma! Calma. Calma, mano. Pô. Pior aqui. Saiu barato até agora. Opa! Opa! Nossa, o Zigão! Nossa! O Zigão vai maltratar aqui? Vem maltratando o Zigão! Cuidado nesse Zigão, filho. Meu Deus! Ai! Ai, Zigão! O Arven pensou que era fruta também, mano. É! Meu dia de sorte! Tem uma fruta vindo aqui pra mim, né? Ah, tá. Esse Ezinho do Zig, né? Parece um... Caralho, o Pioca é muito igual mesmo. Verdinho, né? E o Arven gosta de um verdinho, né? Verdinho, né? Verdinho, né? É. Ai, quem for pegar a Laude no playoff já sabe, hein, mano. Os Vigs. Os Vigsmith. Cara, esse team vai comer todos. Só jogar fruta de bala na sua torre na Laude King. Deixa eu pegar o verdinho! Deixa eu pegar o verdinho! Deixa eu pegar o verdinho! Super! Tá maluco! De novo, não consegue focar! Que fome, guys! Tá maluco! A.L.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.E. um cara de gol de atrás do time melhor comp melhor eu falei né gás aqui acabou mas beleza né me chamou de louco pô não tá entende nada do jogo jogando 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 gol de dois por que falar de elo mano tô que entende pô tô que entende cara os caras literalmente viram o nar dando beijo e ficaram ali mas o nar trolou mesmo o nar trolou mesmo eu ia falar pô cássia tá forte até né aí eu olhei pro ziggs não e o ziggs tem morelo né mano o cadinho o redemption não serve pra nada filho ziggs tá no méxico filho tá com sombrelo quase aqui é leite game não do dom leite leite essa ele foi muito forte hein mano é eu acho que mano leite mais ainda né mano acho que é um pouco mais acho que é uns 34 33 minutos foi de gênio essa aqui mano essa máscara abissal do nar é tipo eu não sei se foi de gênio ou se foi de louco mas foi de louco acho que ele foi comprando só o que tinha não vou deixar só o que nem pode ter máscara eu também quero ligar gênio se perder é louco acho que não é comentário do cara um minuto para o baron e drake hein caralho que jogão velho porra distana 16 mano ele tá fazendo pouco eu acho mano para quem tava tão gigante se o ziggs tiver rabadão mano eu acho que a distana morre a distana morre no ult do ziggs velho ult do narso do ziggs e o narso completa ah calma aí calma 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 não rapidão se o naut resultar o ziggs resultar de rabadão level 16 o nar não mata a distana porra e o shuji cadê o shuji cadê a redenção não muda nada contra o morelo viado não pô melhor sem ring de club que nada não acho que o nar mata ela pô com certeza o nar mata ela viado não vou só eu né não mata o ale vai ultrapassar o nar pô a bilibili perdeu posição por causa dos rabadão dos ziggs vale a pena isso? meu deus ah vale aí não pode né aí ó aí ó mata não pô mata não pô mata não calma aí calma aí calma aí calma aí mano calma aí mano o nar brinca o nar brinca acho que o nar brinca nossa vai dar uma merda federal mano vai mesmo tô vendo a spy vai dar uma merda pra quem né vai dar uma merda pra quem porra nossa o bin não morreu mano calma guys calma não precisa disso não precisa disso menos é mais nossa meu deus foi comer a plantinha vei caralho mano meu deus foi ele chegou ah pô tem um croco ali tem que matar o croco não relaxa o rope tá chegando o rope tá chegando pega o drake pega o drake o rope pegou meu deus meu deus tá agora 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 eu vou concordar que a tristana não morre mais não não pô não agora eu concordo acabou mesmo agora eu concordo o rope caiu o rope caiu tomou hook do nauta e perdeu a fight tomou engage cara tomou engage beleza pô eu sou maluco pô eu sou maluco droglody tá jogando lol cara caralho o jugão mano oh vamos startar e aí o insta tá faz insta não já foi já brincadeira não foi não caralho o cara tá todo o taizic é tudo filho brincadeira brincadeira foi não foi não esse bar já foi esse cara vai morrer todo mundo no bar o taiz o nar joga essa fight ah não não tem flash não pô a tristana não morre não pô é vai perder flash vai perder flash é não morre não pô ainda perde o head nossa ele foi lá smitar perdeu o smite é o que vocês tão fazendo aí mano vou chorar é a blybilly tava tentando se eles fazem outra playzinha e matam os dois três ali era gg né tá ligado é não eles dão gg reto mano eles digam aqui de rabadon velho não então falando que aquele chase deles pareceu troll mas tinha um sentido né tipo que vocês fala tanto é só assistir a live mutado irmão é o cara quer ver a live da gente sem falar é porra vamos dar buraco os corretários muito bom meu o cara falando caos falando mal do hope que isso tu que é bom tu que é bom caos tu que é bom caos não tu que é bom caos não é tristana não morre não pô mas teve um caminho que eu gostei que o cara falando a tristana morre só pro r do ziggs mais o r do nautilus mais o na completando na gasosa dando uns 3 ou 4 hits nela Você não morreu assim, né? Ué, ué, eu falei, assim ele morre, não morre? Morre, ué. Só morre com o R do Ziggs, mas... Ué, viado, sabe como tu vai com teu parceiro? E aí teu parceiro fala assim, não, pô, eu te ajudo na gasosa. Eu te dou um dinheirinho e tu completa. Cara, te dá 10 reais e tu completa? O que que eu completar? É tudo, pô. Talvez o Nath tenha que matar a Tistana. Mas o ult do Nath e o Ziggs faz ele matar. Cheirinho de TP atrás. Que mais vai ser a carinha da Sejone, tá a boca do Kenny ali, eu tá. Mas eles estão, eles não vão... Só mata, só leva no W, pô. Tem visão, tem visão do Kenny, pô. Enquanto tem visão no Kenny, não precisa ter medo do TP, né? Então toma, vai te larvar. Toma. Pô, mano, o Kenny não ficava na base lá não, mano? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Só que ele não tem flash, né? Nossa, guys, fodeu, chegou no momento. Eu falei, 34 minutos dava a L. Puta merda. Pior que eu literalmente falei do 34 minutos. E agora, irmão? Recuaram, recuaram, eles entenderam o Power Spike. Vai ser o Dezinho, né? 50, 50 no ancião, como todos os jogos. Qual vai ser o último item da Tristana? IA? IA, IA, IA. GA. Nossa, não tinha ainda. Se ele fizer GA de Alma da Montanha, Ivern, eu quebro ele. É GA. Paralho do tamanho desse... Ah, não, velho. Acho que ele fez GA porque ele não vai ter até o Elderspa, não. Não, e tipo, a real... Ó, vou explicar pra vocês o negócio. A GA, por ela dar armor, ela multiplica os escudos, tá? Então você tendo Alma da Montanha mais Ivern, a armor compensa muito mais. Acabou essa porra, já deu Bilibili nessa merda. Tem que dar dano, né, velho? Tem que dar, mano. Acho que ela não tem que morrer, mano. Acho que dano ela já dá muito, velho. Eu gosto da GA aqui. Mano, o foda é que eu acho que a Bilibili não ganha fight direito, velho. Eita. Pô, essa tem um mundo, hein, mano. Tem um mundo pra ganhar. Ah, mas a Bilibili vai querer jogar na covardia, pô. Meu belezinho? Guys, tá travando tudo aqui pra mim. É o Discord. E a qualidade ficou ruim, então, é o Discord. Não, tipo assim, a Bilibili vai obrigar eles a dar um face check, tá ligado? Eles vão jogar... Não vai ser aquela fight aranzona, né? Todo mundo se encarando, tá ligado? Tô ganhado, mano. Tá meio ruim aqui também. Nossa, a pedrada do Ziggs me aprorri, velho. Sim, Bilibili tá levando o Inib. Mid. Mano, olha o hit do Ziggs, foi metade da vida, velho, do... Do Inib, é. Ah, assim... Assim é fácil ganhar, pô. Quero ver ganhar... Vai toda a Tristana. Pô, ele morre. Olha a Hel, doidinha pra fazer merda, olha. Nossa. A Hel quer engajar, mano. Tudo custa. Já deu o Billy já, mano. Para de zicar, mano. Para de zicar. Galera, Zé, aqui o jogo tá 50-50. Esse é o momento da Ellie, óbvio. Já deu a Ellie, hein? Já deu a Ellie. Não, eu acho que não deu a Ellie, mano. É que já deu o Billy já, mano. Não, não deu, não deu. Deu, deu. Não tem como os caras julgarem, não. Não deu, não deu a Ellie, mano. Tipo, não tem como fightar, mano. O Tristana tá muito forte, impossível matar ela. Tipo, assim... Considerando o nível tático, assim, mano, parece que já deu o Billy mesmo. Mas, como eu falei, há 20 minutos atrás que já deu a Ellie, eu consegui forte no meu ponto, entendeu? Acho que aqui é o nó tático já, velho. Galera, e vocês querem que eu pare de fazer live? Se quiser, tu aspa a Ellie, mano. Se quiser, tu aspa a Ellie, mano. Ô, os 50-50 do Ancião, hein? Ô, eles podem tomar GG do Ziggs, tá? Já foi o Ancião já, hein, filho? Já, já foi o GG. O GG não parou, é. Nossa. Tem pé na base, tem pé na base do Ale. Eita, tá legal, tá legal, tá legal isso aí, pô. Tá legal isso aí. Ei? Tem pé na Tristana, tá legal, tá legal. Ó o que... Ó o Dai morrendo, ó o Dai morrendo. Segue, segue aqui, segue aqui. Pula, 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 pula aí, ó. O Elk trocou demais, porra, saiu. Eu falei, eu falei, porra, eu falei. Pau, caralho, porra, batalho. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei que 34... Eu falei que 54 minutos. Não, calma, a Belize ganhou uma base. O 34 minutos. Eu tenho que ler, não. Olha esse cara. Eu falei que o 34 minutos ele ia punir, mano. Esse cara é burro, zicano, esse cara é burro, zicano. Vai dormir, não sei o quê. Não existe zika, né, Taizão? Existe zika. Aqui é tudo estudado. É tudo número. Ai, Paizão. 34 minutos, ele era difícil demais, mano. Era os 34 minutos. Nossa, o mané. Os caras que vão nessa posição do Elk, graças a Deus, mano. Tava muito ruim. Nossa, caramba. A Margarida não toma o dano. Não multiplica o dano na Margarida? Não. Ele ficou... Tem que ter Minion. Meu Deus, pelo amor de Deus, do GG. Não é GG, já foi. É GG, o Wame chegou. Meu Deus, a Wave, velho. Foi o Wave, o gol do Sixx vai... Não, não me dá nada, pô. Nossa, o dano do Sixx. GG. Meu Deus. Que jogão. Que jogão, mano. Caralho, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, meu coração, velho. Será que o Night tem esse Yoni, velho? Fica aí, esse questionamento, velho. Jogão. Jogão.